Ingerir bebidas alcoólicas em praças públicas de Pato Branco é proibido. A medida visa expandir o aprimoramento da rede de abordagem social, pois há inúmeras pessoas alcoólatras que frequentam os espaços. A ação deverá melhorar o convívio das famílias que frequentam esses locais, especialmente pela proximidade de espaços próprios destinados a crianças. De acordo com o decreto que entrou em vigor no final do mês passado, pode haver o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos ambulantes, food trucks e ainda aquelas empresas destinadas à venda de alimentos e bebidas alcoólicas. Também quando o governo municipal previamente autorizar em um evento comemorativo, por exemplo. A gente está notando um aumento do consumo de álcool e outras drogas em espaços públicos e nós, enquanto assistência social, não detemos o poder de polícia. Então é limitado aquilo que a gente pode fazer. Se a gente oferece um atendimento a pessoa não aceita, a gente não tem o que fazer legalmente. Então a gente criou esse decreto para coibir essa conduta em espaços públicos, para também não tornar isso culturalmente aceita e também habilitar o serviço da segurança pública. O não cumprimento das medidas implicam em penalidades de advertência e de multa. no valor de 20 unidades fiscais do município, o FM, totalizando R$ 946,80. Em caso de reincidência, a multa prevista será aplicada em dobro, de forma sucessiva. Como será fiscalizado, a secretária explica. A gente deixou bem abrangente justamente para qualquer agente público poder fiscalizar. Então seja ele municipal, qualquer servidor municipal, funcionário municipal e também as forças públicas de segurança do Estado. Se alguém tem alguém, alguma pessoa consumindo, pode denunciar aonde? Pode denunciar no Fala Cidadão, no 156, pode entrar em contato com a assistência social, pode entrar em contato com a polícia militar. É só denunciar e nos alertar. O nosso objetivo é justamente melhorar a cultura, a convivência comunitária e os espaços da nossa cidade. Música Obrigado.